Na noite desse sábado, em Jalisco, Guadalajara, México, rolou um evento de boxe chamado Tributo aos Reis. Mas na verdade, depois de um olhar mais atento, dá pra chegar à conclusão que o evento poderia se chamar Tributo ao Rei. E por quê? Porque ele foi todo construído em torno da figura do lendário Julio Cesar Chaves, que fez a luta principal contra o filho de outro ex-campeão do mundo, Héctor Camacho Jr. Pra quem não conhece o Chaves, ele é amplamente considerado um dos 20 maiores pugilistas de todos os tempos. Hoje ele tá com 58 anos e se aposentou em 2005, mas com essa onda de veteranos voltando a lutar, o coroa se animou. O Chaves tem simplesmente 115 lutas profissionais, 107 vitórias, apenas 6 derrotas e 2 empates. São 86 nocautes e dezenas de títulos mundiais. O cara chegou a estar 89-0 no boxe, e por isso é considerado um dos maiores atletas da história do México. Quando eu digo que o evento deveria se chamar Tributo ao Rei, é porque além de fazer a luta principal, o Julio Cesar Chaves botou seus dois filhos pugilistas, o Omar Chaves e o Julio Cesar Chaves Jr., pra fazer as outras lutas de destaque do Card. A carreira do Omar, o mais jovem, não se desenvolveu tanto, ele só conseguiu conquistar alguns títulos como amador. Mas o Chaves Jr. não, foi campeão dos médios pela WBC, uma das 4 maiores organizações de boxe do mundo. Então pra noite ser festiva, celebrar o legado do Chaves e ao mesmo tempo ter um certo impacto, trouxeram o Hector Camacho Jr., que não teve tanto destaque assim no boxe e é mais famoso por causa do pai, o tricampeão mundial Hector Macho Camacho, falecido em 2012. E aí também escolheram a dedo o nome de peso para o filho, Anderson Silva, o maior peso médio da história do MMA. O ponto é que a intenção em ambos os casos era ter nomes pesados, mas com pouca resistência de fato. Pensem bem, o Chaves Jr., de 35 anos, por mais que esteja no final da sua carreira no boxe, ainda é um lutador ativo, não se aposentou. A última luta foi no final do ano passado, 27 de novembro. Ele, ex-campeão do mundo, pegar no boxe um lutador de MMA 11 anos mais velho, né, um cara de 46 anos, vindo de 7 derrotas nas últimas 8 lutas válidas no UFC, sendo algumas delas por nocautes. E ainda por cima era até mais conhecido por chutes e joelhadas do que pelas mãos. O Anderson até ontem tinha feito duas lutas profissionais de boxe, ganhou uma e perdeu a outra. É óbvio que a intenção era ter uma noite festiva, tanto que o brasileiro era zebra na proporção de 5 pra 1. O Chaves Jr. nem bateu o peso combinado, o que demonstra um certo desleixo. Ele disse que nem sabia direito qual era a marca, achou que fosse 84 quilos. E vale lembrar que quando anunciaram o Anderson como adversário, ele tirou onda, como se não se importasse. Perguntou, tipo, quem é o Anderson, aquele lá do UFC? Só que já que estamos no México, não contavam com a astúcia de um cara que também é um rei. Era um rei do MMA e agora é um rei dos esportes de combate. Tudo o que disse é verdade. Anderson é 11 anos mais velho, 46 anos, foi dispensado pelo UFC, muitas derrotas na reta final. Mas também é verdade, pelo menos na minha opinião, que Anderson Silva é o maior striker da história do MMA. É verdade também que, pelo menos nos últimos 15 anos, seus principais treinadores foram treinadores de boxe. O Anderson já fez campi pra luta no UFC com 3 treinadores de boxe diferentes. E principalmente que o Homem-Aranha tava num dos melhores shapes da carreira dele, né? Isso mostra o quão a sério ele levou, parece que tinha 30 e poucos anos. O resultado do encontro, a decisão dividida a favor do Anderson, é absolutamente histórico, sem precedentes. Quando que um lutador de MMA venceu um campeão mundial de boxe com 52 vitórias em 59 lutas, sendo 11 anos mais jovem e lutando em casa? Antes, preciso comentar o resultado, porque o juiz que pontuou a luta a favor do Chaves Jr. tinha que sair algemado da arena em ralisco. Todos os sites especializados de boxe que liam, até porque não dominam a pontuação do boxe e todos os seus detalhes, deram 7 rounds a 1, 6 rounds a 2 ou 5 rounds a 3 para o Anderson. Reassistindo e tentando pesar contra o Anderson, o máximo que cheguei foi 5 rounds a 3 pra ele. Ou seja, vitória incontestável, clara e até tranquila. Pra vocês terem uma ideia, o brasileiro aterrissou 392 golpes e absorveu apenas 153, menos da metade. E no final dos 8 rounds de 3 minutos, tava muito mais inteiro fisicamente. Chaves ainda saiu todo machucado, com ferimento grande perto do olho direito, tanto que precisou ser checado pelo médico no último round. Rolou também uma clara diferença de postura. Enquanto o Chaves não tinha qualquer senso de urgência e jogava golpes singulares com toda a força, como quem quisesse apenas nocautear ou fosse capaz de nocautear a qualquer momento, tipo time grande jogando com time pequeno, o Anderson foi bem mais humilde. Trabalhou a todo momento, jogando golpe, pontuando. E de guarda alta, coisa que não estamos muito acostumados a ver. Ou seja, focado em pontuar, vencer. Claro, teve o seu momento Anderson Silva no terceiro round, né? Onde baixou a guarda e mandou o Chaves bater. Levantou a torcida presente, eletrificou os fãs em casa, mas felizmente também só durou alguns segundos. Depois já voltou pro modo pragmático. Resumo da ópera, o que isso significa? Que bons lutadores de MMA podem vencer campeões de boxe? Não, nem de longe. Uma certeza eu tenho, não é pra todo mundo. Talvez até seja só para o Anderson, que, repito, na minha opinião, é o maior striker da história do MMA. Mas é claro, outros veteranos do MMA vão se animar, se motivar pelo exemplo e seguir pelo mesmo caminho. Até porque, de fato, treinar uma coisa só é mais simples. Pode dar sobrevida a várias carreiras. E também tem mercado. O difícil vai ser conseguir o mesmo resultado. Agora, sobre o caso específico do Anderson, foi uma performance que beirou o inacreditável. Fez até uma certa justiça poética. Porque um cara com a carreira brilhante que ele teve não merecia sair de cena nocauteado pelo Raya Hall e dispensado pelo UFC. Eu, aliás, engulo a minha própria língua mais uma vez. Porque quando a luta foi anunciada, tive uma reação negativa aqui. Vocês sabem que sempre tem um certo pé atrás em relação àquele tema Hora de Parar. Mas no caso dele, tá claro que contra veteranos e no boxe ainda há bastante lenha a queimar. Essa luta, inclusive, foi muito mais divertida do que todas as recentes entre lendas e youtubers. Incluindo Mike Tyson vs Roy Jones Jr. O que me leva a concluir que Anderson Silva voltará ao boxe mais vezes. A luta dos sonhos dele, inclusive contra o Roy Jones Jr., nunca foi tão viável. Abre aspas. Além disso, já já tem Vitor Belfort vs Oscar de la Roy, a luta que já foi confirmada. Inclusive, comentei sobre aqui no card de cima se você quiser conferir. Então, as possibilidades pro Anderson são muitas. Parece que o cara refundou a própria carreira. E digo mais, é óbvio que o Roy Jones Jr., o melhor pugilista de uma década inteira, é muito maior do que o Julio Cesar Chaves Jr., mas ele também já tá com 52 anos. Sei não. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse renascimento e dessa atuação fabulosa do Anderson Silva, né? Vingando o MMA contra o boxe, depois de Floyd Mayweather e Conor McGregor, Jake Paul e Ben Askren. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, ó. Pra concorrer às nossas camisas do sexto round e ter acesso a material exclusivo, participar do nosso conteúdo e ajudar o sexto round a crescer, considere clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. E ontem, na madrugada, né, de sábado pra domingo, o meu amigo Lucas Carrano comentou, fez a resenha do Fight Night do UFC, né? Zumbi coreano versus Dan Ig, a vitória do zumbi coreano. Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.